O governo federal prepara junto com os governadores, governos estaduais, um plano de ações de monitoramento e combate a queimadas e proteção ao meio ambiente. Para isso, dez ministros se reuniram hoje com alguns governadores da Amazônia. Amanhã, em Manaus, uma segunda reunião está marcada com os demais governadores da região. Durante o encontro, foram apresentadas as principais demandas dos governadores do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, região conhecida como Amazônia Oriental, para solucionar problemas relacionados às queimadas e à preservação da região. Nós temos, por exemplo, uma demanda de que nós fizéssemos, após vencido esse episódio, um monitoramento continuado do que ocorre em termos de queimada, do que ocorre em termos de desmatamento, se utilizando, por exemplo, da estrutura que as Forças Armadas brasileiras têm. O ministro da Defesa reforçou que as ações do governo federal para combater o fogo na região continuam e falou da ajuda que o Brasil está recebendo de outros países, como Chile, Equador, Estados Unidos e Israel. Do Chile, efetivamente, duas aeronaves especializadas em água, em lançamento de água, estão chegando no Brasil hoje. E outras duas virão em seguida. Israel está mandando uma equipe especializada em relação a isso. Governadores e ministros também defenderam a importância de aliar medidas de preservação ao desenvolvimento sustentável da região. Nós precisamos encontrar caminhos que demonstrem que não há qualquer conflito entre a agenda do desenvolvimento e da preservação. Obrigado.